Música O passageiro se preocupa com o halteiro de rentransporte público e a capital de Lili, também fato em barra que se dá o que há. Governo, o Ministério do Transporte e a Comunicação estabelece o halteiro de rentransporte público e a estrada Nini e a fatem balão de capital de Lili, ato facilita a comunidade e utiliza o de RIO Microlete. Mais veja, facilidade, sirane, balão a rua, balão passageiros, sira, la USA, halte, ne, hari e a fatem, deve lá estratégico, no balão fale, vendedor, sira, usa, vai faça, sang, no ne passageiro, sira, vai, em fala e a halte, nha, soren. Coide, ne passageiro, Beliza Maria Mesquita, o seu Governo ato, a atenção, o de halão manutenção e normaliza as ricas funções no loz, halte, ne. A minha opinião, a gente está querendo, E aí que segurou a riracelhão mesmo, sem sua ajuda. A TAMBA preocupação, o Ministro do Transporte e a Comunicação, Miguel Manetelo Hatetem, tem o governo de Serra e a cidade de Dili, onde facilita o passageiro de transporte público. A D&T identifica que o passageiro existe, mas a TAMBA tem uma entrevista em Timor Plaza. A TAMBA pode ser que a TAMBA identifica, e a concentração de passageiros muda. Mas agora a gente viu como a Turquia do Sul, o Centro Comercio, com a Sul luz, o truco do Sul, e a TAMBA também viu como a TAMBA, a gente viu como a TAMBA. A TAMBA agora, a localização, se concentra a algumas caras, pode ser que a TAMBA pode ser que a TAMBA não passa a ser que a TAMBA pode ser que a TAMBA não conheça, mas a TAMBA nunca conhece. Ita Bibi identifica a parte existente na significa, que significa que a gente tem que alcançar. A gente tem que alcançar, mas ainda tem que fazer isso, mas a gente tem que ir no lugar e depois, a gente se passará para fora. Então, a gente tem que ir no lugar. Na verdade, a gente tem que ir no lugar. Antes de ir no governo, na parte de Alcântara, a gente tem que ir no capital de Ili, mas durante a passada de 0,5 anos, a gente tem que ir no estado de 1,5 anos. Abram Amraal, Rafael Duzreiz, De Min.